A CIDADE NO BRASIL E aí, amor? Tranquilo, meu irmão? Entra aí, cara. Amor, eu tenho esse problema ali na via que eu quero que você dê uma ajeitada. Depois, tu vai lá no banheiro, tá vazando lá, cara. Tem que ter uma olhada lá, tá ok? Então tá. Amor, fica à vontade, que eu tô te saindo aí, tá ok? Fica tranquilo aí, que eu vou matar o CIDADE. Ok. Entra não. Amor! Oi. Amor! Por aqui. Amor! 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 Abertura